Música Quinto passo, crie sua própria identidade Inspire-se em alguém, mas nunca copie ninguém Vocês me veem copiando alguém, gente, na vida? Não copie ninguém Sabe por quê? Ter inspiração é muito importante Eu me inspiro em várias pessoas Várias pessoas Porém, copiar alguém Além de ser raro, ser plástico, ser qualquer coisa Não vai fazer você fazer sucesso Porque você só vai fazer sucesso se você tiver a sua identidade O sucesso do outro não cabe na sua vida Não é possível você fazer sucesso com a identidade do outro Porque o que você tem de especial, o outro não tem E talvez o que ele tenha de especial não é o que você tem E as falhas dele são diferentes da sua Então, quando você perde tempo copiando, cara Você estaria criando uma identidade incrível para você Não copie Quem copia já começa pagando micos Desde o início até no Instagram Seja ético Crie sua identidade Você não precisa se inspirar Sim, a gente tem que ter inspiração Cada vez mais Se inspire Vai pegando o jeito daquela pessoa Naquilo que combina com a sua identidade A identidade que você está criando Mas fuja dessa tentação de copiar alguém Porque não vale a pena Sexto passo Quando chegar no último décimo segundo Já vai estar todo mundo fazendo sucesso aqui Conheça seus pontos fortes e seus pontos fracos Todo mundo tem ponto forte e todo mundo tem ponto fraco Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco Não adianta Eu conheço todos como ninguém Nem comento sobre os pontos fracos Mas eles estão ali Sobre de nada Mas de vez em quando eu estou uma ajeitadinha aqui Melhor aqui Mas eu tenho e vocês têm E a gente sempre vai ter Quando a gente conhece A gente domina Ora, eu sei que se eu falo desse jeito Eu me perco Então eu não falo assim Porque se eu falar assim No início da minha carreira Eu dava muita entrevista Lançamento de livro Aí eu ficava E hoje eu não fico não Eu mando minha equipe fazer isso Porque eu estou fina agora Mas quando quem ficava era eu mesma Isso me fazia sofrer muito Hoje em dia eu não assisto nada que eu saiba Eu não assisto DVD Eu não volto para assistir minhas lágrimas Eu não assisto nem os stories Eu não quero deletar tudo Eu falo como esse cara de pau Fala isso Antigamente, quando eu comecei Eu ficava assistindo Falava, meu Deus Eu dei uma entrevista de 13 minutos Falei 150 vezes a palavra nem Porque mineiro ele fala assim Oi, né? Mineiro só fala Eu falava senhor E pior do que eu É meu marido Porque o meu marido É um general Coronel Ele é coronel Meu marido assistia aquilo tudo Falava assim Misericórdia Você vai dar um monte Como fica falado Para todo mundo Falando nem Eu tinha que ter Igual a Jacu Então eu fiquei Meu marido desse Rapidinho a frente Porque eu nunca mais E eu ia para as entrevistas Ao vivo Não podia ficar falando muito nem Não vou falar Não vou falar Não vou falar Não vou falar E depois eu ficava meio assim Falando assim Ainda fala um pouco A boca torta E aí eu sempre São minhas falhas Não tem problema A gente não tem que ser perfeita Mas eu olhei isso E fui aprendido Hoje, de vez em quando Eu ainda falo Que escapa da minha raiz Mas também a gente Não tem que negar as raízes Permita-se Não ser tão bom E ser tão nada Você já sabe Eu sou mineiro E na hora que saiu Né, vocês lembram Permita-se errar Todas vezes a gente erra Gente Eu aprendi a errar Menos no mestrado Porque eu estava Dois meses tratando os ratos Dois meses tratando Dia de mensal Sabe, domingo, seriado, carnaval Eu ia lá Tratar os ratos Depois de dois meses Que eu tratava os ratos Eu chegava no laboratório Uma seis e meia da manhã No máximo sete Pra fazer cirurgia cardiovascular Nos ratos Fiz isso no mestrado No doutorado Eu já tinha cuidado Dos bichos dois meses Lavado gaiola Ração Cocô Sonda de gavagem Que sim pra lá Tudo pra cá Dois meses Eu entrava na cirurgia Concentração total Chegava mais cedo Que todo mundo no laboratório Porque quanto mais Silêncio Imagina eu Sozinha Que suplice, gente Porque a minha vida É isso aqui, ó Mas Deus me pôs ali Pra me moldar Eu tinha que ficar Concentrada Calada E eu começava Seis e meia Sete horas da manhã Buscava o rato Com biotêntrico Eu tinha preparado As soluções Depois fazia todo O procedimento Fazia cirurgia Nos ratos doentes Ficava ali Sete e oito horas No procedimento Eu era a primeira Entrar Claro A última Sede do laboratório E às vezes Acontecia de chegar No final Na última droga Que eu colocava Eu perdi a concentração E colocava a droga errada E aí eu não perdi o experimento Eu perdi o experimento Uns dois meses De tratamento Que eu tinha feito Aquele animal E eu falava Não posso errar Porque o prejuízo Pra mim era tão grande Se eu errasse Além de atrasar Meus resultados E eu ficava E isso eu aprendi Pra vida A cuidar desses errinhos Pra não me tirar da meta Você não vai ser perfeito nunca Seja humilde Gente, pedi desculpa Eu faço todo dia Eu peço desculpa Se eu tiver errada Ótimo Foi mal Vamos consertar isso aqui Eu não quero errar Eu não quero errar